Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Já vai deixando o seu like, o seu joinha, vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha, porque o nosso conteúdo de hoje é maravilhoso. Hoje eu vou reagir a mais um dos vídeos do Chico Museu. Mas antes eu quero dar um salve aí para as pessoas que têm procurado saber como está minha mãe. Minha mãe está maravilhosamente bem. São 89 anos de pura saúde, pessoal. Minha mãe está muito bem. A gente sabe que com o tempo a idade vai chegando e não tem jeito de a gente correr dos problemas, não. Os problemas existem, existem. Mas o amor que ela tem recebido dos filhos, olha, ela teve muitos filhos. Mas acontece que o amor que tem recebido desses filhos, pessoal, tem feito com que a minha mãe, ela aumentasse a longevidade da vida dela. Porque mamãe é pura alegria, né? Então, você nem acredita que a mamãe tem 89 anos pela lucidez que a minha mãe tem. Mas tudo bem, eu não quero falar da minha mãe, eu vou falar do Chico Museu. Então, pessoal, eu quero dizer o seguinte. Eu fiquei muito triste, pessoal, de ver o Chico Museu visitando ali o local onde morou o senhor Diabinho, né, pessoal? O senhor Diabinho. O senhor Diabinho, ele, segundo ele, se aposentou e foi embora. Mas só que o diabo ficou tomando conta. Por quê? Porque os desumanos, pessoal, o ser desumano, como diz, o ser humano, o homem, é o ser desumano, pessoal. Estão lá destruindo a natureza, estão lá destruindo as casas, os habitats dos animais. Gente, é muito triste. Chico Museu pode contar ali 15 ninhos de xexéu. Gente, é muita tristeza. Enquanto a gente vê, gente, ali o que o ser humano tem feito com os animais, é muito triste. E o que eu, assim, eu fiquei feliz foi de ver o Chico Museu dizendo que, quem sabe, um dia ele pode, né, vir morar naquele lugar. Eu acredito no seguinte, ele não tem que esperar para o futuro, não. Se ele tem chance de correr atrás, então que seja agora, para que ele possa fazer alguma coisa de bom. Gente, aquele local ali é a cara do Chico Museu. Gente, tem tudo a ver com o Chico Museu. Olha lá as nascentes. Para ele que gosta de preservar a natureza, preservar os animais. Gente, olha lá. Antes que o homem acaba de destruir a natureza, eu creio que ele tem que se preparar para poder morar logo naquele lugar. Porque, na verdade, o lugar é maravilhoso. E não poderia estar numa mão melhor do que a mão do Chico Museu. Porque ali eu tenho certeza que breve, breve, tudo vai ficar no seu devido lugar. Porque ele gosta de preservar os ambientes. Olha bem as nascentes que existem naquele lugar. Os açudes, gente, ele fala em criação de peixes. Meu Deus, quanta beleza que existe ali. Eu vi ali, gente, uma plantação de bananeiras, né? Que lugar maravilhoso, que lugar lindo. Eu só vi um pedacinho, imagina o resto. Que coisa linda. Então, eu acho que nós temos que torcer para que Chico Museu venha tomar posse ali daquele lugar. Para poder trabalhar em favor ali da vida dos bichinhos, né, gente? Dos animais. Porque, olha bem, aquelas árvores, aqueles ninhos de chechel. Que coisa mais linda. E o homem vai lá e derruba. Ah, pessoal, ele dá muita tristeza na gente. Muita tristeza. Eu imagino como o Chico Museu deve estar triste. Então, por isso que eu acho que ele não deve esperar por muito tempo, não. Ele deve correr atrás e tomar posse daquele lugar ali. Porque aquele lugar tem tudo a ver com ele. É um lugar do jeito que eu acho que é como ele sonha. Ele gosta de plantas, de árvores. Então, ali é perfeito para ele. Então, pessoal, não vou falar muita coisa. Porque quem não viu esse vídeo do Chico Museu vai passar por lá com certeza e vai ver. Porque, olha, é um lugar maravilhoso. Só quero dizer o seguinte. Se o diabinho se foi e o diabo se não correr atrás, vai tomar conta. Porque já o pessoal já está chegando devagarinho. Então, vamos providenciar essa vinda do Chico Museu para esse lugar o mais rápido possível. Vamos profetizar que aquilo ali já é dele. Então, pessoal, é o meu conteúdo de hoje. No mais, beijo para vocês e fiquem na paz. Até!